Olá amigos, o segundo exercício são as flexões de braços. Vamos deitar-nos de barriga para baixo. Pés juntos, as mãos ao lado do peito, nunca na linha dos ombros. Cotovelos diretamente sobre os punhos, subimos com os joelhos apoiados. E depois passamos para a posição de prancha. Pousa os joelhos, vai abaixo, sobe, prancha, pousa, baixo. Recomendações, fazer o máximo repetições possíveis durante 2 minutos. Realizem isto durante menos 3 vezes por semana, durante 1 a 2 semanas, até passarem para o nível 2. Bós treinos! Bós treinos! Bós treinos! Bós treinos! Obrigado.